Olha um homem identificado como Bruno Moisés, ele foi preso pela polícia após a investigação apurar que ele seria um dos responsáveis pela morte por engano de um homem num bar da Zona Leste aqui de Teresina há 17 anos. Meu Deus. Imagina aí, olha o tempo, viu? Que o São Dione vai contar essa história pra gente. A polícia civil cumpriu o mandado de prisão contra Bruno Moisés de Souza, de 39 anos. Ele foi preso no bairro Planalto e Minga, Zona Leste da capital, por homicídio. As investigações apontaram que a vítima foi morta por engano e não tinha envolvimento com crimes. A prisão de Bruno foi decretada em 2018 pela juíza da segunda vara do Tribunal do Júri e foi devidamente cumprida por policiais civis da DEOP, coordenada pelo delegado Tales Gomes. E conversamos com o titular da delegacia. Moisés foi preso no mencionado bairro, onde reside e trabalha. O crime ocorreu num bar próximo ao 5º Batalhão de Polícia Militar, onde ele, em companhia de um sujeito, efetuou três disparos de arma de fogo e, após cometer o crime, percebeu que executou a pessoa errada. Executou um rapaz trabalhador sem envolvimento com a criminalidade e foi investigado. Na época, não tinha o DHPP, foi investigado pelo 12º Distrito, inclusive pelo delegado Eduardo Ferreira, e indiciado, e teve a prisão preventiva decretada. Em 2018, a prisão foi novamente decretada e, nos últimos dias, o Poder Judiciário requisitou o cumprimento à Polícia Civil e nós intensificamos os trabalhos e conseguimos prender ele hoje por volta de meio dia. Foi encaminhado para o sistema prisional, onde vai ficar respondendo o processo preso e aguardando uma decisão judicial acerca da situação dele. Meu Deus, 17 anos, Renato, para ser localizado. Quase a minha idade. É mesmo, um adolescente, uma criança. Meu Deus, como é que pode, né? Mas que bom que vai pagar agora pelo crime que foi cometido há quase duas décadas. Mas...